Você sabia que a cada seis meses as empresas estatais são avaliadas? O indicador IGC-ST mede os avanços de melhores práticas de governança nas estatais. Este ano a média das notas subiu entre as 61 empresas analisadas e a EBC conquistou a nota máxima. A média das notas que vão de 0 a 10 passou de 7,3 para 8,48. 14 estatais tiraram nota máxima neste ciclo, entre elas o Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras e a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. De acordo com o secretário de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, a melhoria da gestão pode até ajudar no processo de concessões à iniciativa privada, em que o governo vem investindo. Se eu tenho uma gestão que já apresenta resultados, com uma governança sólida, eu conseguir demonstrar para todos esses entes, sejam os demais colegas dentro do próprio Poder Executivo, no Congresso, no Tribunal de Contas da União, se torna uma tarefa mais fácil para a gente. O IGC avalia itens como gestão, controle e auditoria, transparência das informações e, por fim, conselhos, comitês e diretoria. A partir dos resultados apresentados no período, são lançadas notas de classificação e o nível de certificação da empresa. A avaliação é semestral e, neste quarto ciclo, participaram 61 empresas.